Música Foi bem daqui do meio da baía de Guarabara que eu parei o Brasil. O palácio do presidente ficava bem ali. Era novembro de 1910. Os castigos corporais imperavam na marinha. E foi a isso que eu e os companheiros dissemos não. Quando a luta acabou no confédio do Minas Gerais, eu matei disparar um tiro de canhão. Eu não era mais um maruxo, era um almirante. Quem primeiro respondeu foi o São Paulo. Depois foi a vez do baía. Mandei um rádio para o presidente informando que a esquadra estava levantada. Exigimos dignidade. Nós marinheiros, brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na marinha brasileira, saímos no jornal e tudo. Estava lá escrito. Vossa Excelência tem um prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória sobre pena de ver a pátria aniquilada. O povarel acompanhou maravilhado o balé dos nossos navios na baía de Guanabara. Até que chegou a notícia. As reivindicações foram aceitas e os revoltosos estavam anistiados. Nos enganaram. Em terra firme, o que nos esperava era a morte. Sobrevivi para ver o fim das punições na marinha entrar para a história como almirante negro. Para quem não me conhece, eu me apresento. Sou João Cândido. Sou um cidadão negro brasileiro. Por quatro dias, eu parei o Brasil. Disse João Cândido. E eu digo, sou Jorge Coutinho. Sou um cidadão negro brasileiro.